Pessoal, é uma questão bastante interessante, que vai misturar conceitos de polihelia e vai também pegar um pouco sobre partenogênese. Então é importante que lembramos a polihelia, são múltiplos alelos, o mesmo gene que tem múltiplos alelos, eles têm uma relação de dominância entre si, gradual, e a partenogênese que é o que? Desenvolvimento de um grameta sem que necessariamente haja fecundação. Então pode haver fecundação, então eu vou desenvolver um determinado organismo, não tendo vai ter o desenvolvimento de um outro organismo. Muito comum, por exemplo, aí vamos pegar no caso da questão das abelhas, a rainha vai produzir grametas, os grametas, um, não sendo fecundado vai se desenvolvendo mais, o que é que o fecundado vai se desenvolver em uma nova fêmea, então isso é a partenogênese. No caso, então eu fiz aqui um esqueminha, a rainha 2N produzir grametas N e N, por maioras, e o macho N produzir gametas por mitose. Então o que a gente observa é, esse gameta aqui, ele sendo fecundado, vai restaurar o indivíduo diploide, por exemplo, e aí se ele vai se desenvolver em uma fêmea, esse cara aqui, esse gameta N não foi fecundado, então ele vai se desenvolver em um indivíduo diploide no caso de um novo macho. Ele na questão fala que a fêmea produziu 1.250 gametas, dos quais 80% foram fecundados. Então, isso daqui, foi fecundado, corresponde a 80%, e isso daqui corresponde a apenas 20% de 1.250. Se fizermos as contas, vamos ver que 80% dos 1.250 correspondem a 1.000. Então, eu tive 80% fecundados, então eu tenho 1.000 fêmeas sendo geradas aqui, e os 20% correspondem a 250, de gametas não fecundados, opa, 250, 250, de gametas não fecundados vão originar os machos. Então eu tenho aí a resposta, letra C, 1.000 fêmeas e 250 machos.